O convidado, Serjão, está em estado de graça, brilhando. Uma atuação excelente, sobrando em campo. É um craque admirado por todos os torcedores. É isso. Mas o Rafael é um guerreiro. Obrigado. Ele está pronto para surpreender a gente. E agora vem a pergunta. Vai. Será que ele vai perguntar? Será que não vai perguntar? Limpou a garganta. Cadê o barulho de limpar a garganta? Limpou a garganta. Olhou no olho do convidado. O convidado sorriu. Retribuiu. E aí vem ele. Procurou a pergunta certa. É agora. Com a língua na ponta da chuteira. Que faz sentido nenhum. Essa coroa que eu falei. Aí vem ele. Rafael Portugal. Vai perguntar. Vai perguntar. Pergunta. Serjão, você começou na Ilda, furacão? Perguntou. 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 É tetra. É tetra. É tetra. O programa é malucão, né? Porque aqui cada pergunta é uma vitória minha. Meus amigos, obrigado pelo carinho. Começou na Ilda, furacão. Bom, realmente foi um momento complicado. Onde eu estava vindo de conduzão. Mas graças a Deus conseguimos fazer esse trabalho legal na Ilda, furacão. através do MC, que era um radialista, né? E conseguimos, graças a Deus, esses três pontos que foram bastante importantes para nossa classificação. Esse foi o Sérgio Lourosa aí, ó. Sérgio Lourosa. Galvão. Fala, Rafael. Ô, Sérgio, deixa eu te perguntar. Tô aqui em campo ainda, tá, Galvão? Pode continuar, que não tem nem fala pra mim agora. Como é que tu entrou na televisão, Sérgio? Ah, muito através da música mesmo, assim. Oi? Eu tinha uma banda chamada Sindicato Soul. E que, pô, o Max Vianna, que era guitarrista, conheceu o Wolf Maia e chamou ele pra ir pra lá e, pô, assim, aí o Wolf me chamou pra ir a um espetáculo teatral, pra fazer um espetáculo com ele e depois me chamou pra TV. E, pô, é muito doido, assim, né? Porque há alguma coisa que é muito complicada. Naquele momento, principalmente, assim, alguém como eu, né, com as características que tem de negróide, né, pô, retinto e, pô, suburbano e favelado, todas essas coisas, pô, bicho, assim, era muito grandioso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá vendo isso repetir em outra galera. É pouquíssimo, mas tamo no caminho. É melhor isso. Claro. Isso aí. É isso. Mas, pô, eu queria muito estar do lado dos meus também, né? Porque, pô... Claro, pô. E, quer dizer, pô, na verdade, quando eu falo os meus, eu falo dos suburbanos também. Exato, pô. Entendeu? Porque, pô, é a minha galera. O favelado é a minha galera. O nordestino é a minha galera. O LGBTQIA+, é a minha galera. O indígena é a minha galera. Entendeu? É. Seguer. Olha, meu irmão. Leva contigo tudo isso junto. Por que isso? A gente que é suburbano, eu tenho muito orgulho de falar de onde eu sou sempre e colocar as coisas de onde eu sou sempre, porque é uma vitória, não só minha, mas de quem foi criado comigo, ver a alegria dos meus amigos, dos meus familiares. Tem uma galera que, assim, que às vezes não entende o porquê do orgulho do gueto. Exato. Ser do subúrbio, ser da favela, ser da periferia, é algo que me orgulha pra caramba. Eu sou o Ohlopo do orgulho, ser da periferia. Eu sou o Mambo. É um Ambo. É um Ambo. É um Ambo. É um Ambo. Obrigado.